É, eu vejo um monte de influência também, tirando foto de carro à toa e coloca no Instagram falando que é dele, pá. Na verdade, isso é do amigo, ou de um parceiro que fez uma parceria, ou de uma agência que fez uma parceria por baixo. Eu comecei a descobrir essa porra. Eu não sabia que chegava nesse nível, assim, de escrotidão. Porque pra algumas coisas, é tão escroto que eu não quero crer que é verdadeiro, sabe? É, e aí eu não queria acreditar que a parada era nesse nível. Aí uma vez eu comecei a ver um cara lá de balneário, meu irmão, que mexia com porra de criptomoeda, caralho. E antes ele mexia com as pirâmides bravas, depois migrou pra criptomoeda, e depois virou coach, virou os caralho. E o cara, meu irmão, do nada, começou a tirar foto um dia com porra Lamborghini, outro dia com outro carro Pica, outro dia com outro carro Sinistro. Caralho, maluco. Chama atenção, né, porra. Eu falei, porra, esses golpes dele, o cara tá Sinistro mesmo. Tá bom. Aí um dia do nada, maluco, um maluco me manda mensagem, porra, cara, sou teu fã, queria te conhecer, porra, passa aqui na minha loja, porra, aqui pertinho da tua academia. Cheguei lá. Era uma concessionária só de carro de luxo. Show. Só carro irado. Só Pica. Aí eu conversando com o cara, aí ele falou, porra, sabe o fulano, sei, então, eu tenho uma parceria com ele aqui, porra, se tu quiser eu faço a mesma coisa contigo. Falei, qual é que é a parceria? Não, ele, porra, pega aqui o carro que ele quer, deixa eu ficar rodando com ele por um dia, por dois dias. Falei, ah, então tá explicado. Tá explicado, maluco. Tá explicado, então, agora é dublê de rico. É, dublê de rico, eu tô ligado, agora eu tô ligado. Falei, caralho, que doideiro. Aí eu tenho um brother... Vendendo 10 mil cursos, tá ligado? É, irmão, eu tava falando isso com o Monark também, não, eu tava falando isso hoje, era com o Charles. Tem um brother meu que tem uma marina lá em Balneário, e tá, tem um porra do iate lá, porra, desses iates, que é uma porra que não cresce, não enche meus olhos. Mas eu sei que, ele, porra, vem cá que eu vou te mostrar. Tem uns nomes, né, uns maluco. É, caralho, eu fui lá dentro, biate, caralho, um computador de bordo monstruoso, caralho, meu irmão. Aí tu entra, são quatro suítes, parada de maluco. Um apartamento... É, mostra o cobertura, o caralho. Em cima da água. Aí eu falei, cara, qual é que é essa porra aqui pra fazer uma gracinha, pra dar uma brincadeira? Cara, pra tirar ele da marina e dar uma volta, de algumas horas, 25 mil reais. Só pra dar rolezinho, só pra dar rolezinho. Falei, porra, aí tem ninguém que paga? Ele falou, sabe quem é que mais paga quem? Junta 30, 40 desses influencers, essas menininhas, esses malandres, de Instagram. Aí fazem uma vaquinha, cada um dá 700 pratas, uma porra dessa. Aí saem, sai o marinheiro e eles todos. Aí eles ficam revezando, tipo assim, vai todo mundo pro fundo do bar, aí vai um lá, tira foto no segundo andar, tira foto deitado na cama, tira foto na frente. Agora sou eu. Pô, sai. Aí as meninas levam 3, 4 roupas diferentes. Faz tiki-toki pra cara. Ele começou a me falar, eu falei, cara, elas levam 3, 4 roupas diferentes, aí eles passam o dia inteiro fazendo isso. Vão mudando de roupa, muda a bermuda, muda não sei o quê. Aí tira foto de outro ângulo com outra bermuda, com outra... Que eles postam em dias diferentes no Instagram, pra parecer que eles estão usando essa porra todo dia. Nossa. Eu falei, não, isso não existe não. Existe, porra. Nossa maior locação é pra esse tipo de gente. Caralho, cara. Ai, tomando o cu. Ai, tipo nós aqui, né, pô. Vamos supor, pega tua mulher, pega uma mulher, vamos pegar a mulher dele. Aí você pega mais uns 6, 7, 8 casal. Nós aluga lá e fala, vamos meter o louco. Ele leva o armário todo pra fazer várias fotos com várias coisas diferentes. Aí faz de manhã, de tarde, de noite, com roupa diferente, com as 10 roupas diferentes. E guarda as fotos. Aí toda semana tu bota, parece que tu tá sempre... Tu foi um dia só, porra. Você tá lá, ele vai pra dentro do quartinho dele na favela, tá ligado? É tipo, 700 contos, fica durante, tipo, dois meses de tanta foto que tiver. É, exato. Aí vagabundo descobre, depois descobriram que tem uma porrada de influência que tira o fundo, né, tira na frente do chroma key, depois tira o fundo, bota torre Eiffel, bota... Ah, cara. É foda. Cara, eu vou te falar um negócio, eu não sei nem como reagir a uma porra dessa. Não, até os influencers hoje, acredito que tem muitos aí, muito metendo o louco real, assim. A maioria, acho que 75% faz o que tu tá falando. Sim, sim, porra de maluca. Mudou, o YouTube de 4 anos pra cá foi da água pro vinho. A galera gostava de ver a galera mesmo que, pô, tipo, eu, pobre louco, vencendo, comprando as coisas, sonhando, tal, adquirindo, tal. Hoje não, hoje a galera quer só ver quem tá por cima, tá vendo? Quem tá milionário, sabe? E aí tá todo mundo meio que iludido nessa parada aí, achando que tá todo mundo comprando, mas na verdade eu tô comprando porra nenhuma e tá todo mundo duro. Porra, todo mundo fudido, meu irmão. Todo mundo duro. Todo mundo fudido, empenhando aí, pagando ali o aluguel de um dia da casa em 5 cervejas pra poder tirar uma gracinha. É, foda. E ninguém acha que é verdade. Aí, é o que eu tava falando com o Monarque hoje, aí tu tem um monte de moleque de 20 e poucos anos, que aí acha que aquilo ali é verdade, e aí começa a falar, pô, eu tenho 25 anos, não tenho nada ainda. É lógico, pô, tu tem 25 anos, tá começando a vida, pô, profissional, caralho. Pô, é normal tu não ter nada. É que essa galera não é de verdade. Esses caras de 18, 19 anos que querem tirar onda de milionário não são milionários. Aí tu tá querendo comparar a tua vida de verdade com a vida de mentira dos outros, tu vai se fuder sempre. Vai. Porra. Vai viver se fudendo. Vai viver se fudendo, aí tu fica se julgando, ah, minha vida não é legal, minha... Cara. É foda. Bom... Bom...